Alô, comunidade! Alô, Zona Sul! Canta São Clemente! O bicho tá solto! Manhã, vem Guaraci com as bênçãos de Tupã No Pindorama, Zona Sul Os corpos ganham cor e a vida mais sabor Ao contemplar o infinito azul O horizonte a se abrir Já se no céu a nos guiar Na calmaria de partir pra dividir O que se tem que estourar Terra, vista no balanço da canoa Vou chegando no pavor Tudo é novo em meu olhar Selva de pedras Gente coberta com apego a moeda O que se compra dá Terra, vista no balanço da canoa Vou chegando no pavor Tudo é novo em meu olhar Selva de pedras Gente coberta com apego a moeda O que se compra dá Fajé! Fajé, senhor da sabedoria A fuga e a alegria Chama pro ritual Reduzem valiosos presentes Tendas da nossa gente Na pele a arte sem igual Deus Tupã Deus Tupã A voz dos seus fiéis em oração Das diferenças faça a união Deixando o legado imortal Nem colonizado Nem colonizador Habermos carnaval Sempre vivemos Vivemos carnaval Pavilhão preto e amarelo A voz é seu lugar Nosso povo vai a lutar Sempre vai te amar Nunca é tarde para o recomeço Ação clemente Conta a história do avesso Pavilhão preto e amarelo Vem o pavilhão preto e amarelo Nosso povo vai a lutar Sempre vai te amar Nunca é tarde para o recomeço Ação clemente Conta a história do avesso Amanhã Em Guaracico as versões de Tupã Do Pindorama Zolaço Coisa linda, coisa linda Alô Renatinho Alô Renatinho Alô Ponteu vai te amar Tamo junto O horizonte a se abrir Já se no céu a nos guiar Na camaria de partir Pra dividir O que se tem sem explorar Pera pista Pera pista Pera pista no balanço da canoa Vou chegando numa boa Tudo é novo em meu olhar Selva de pedra Gente coberta Com apego a moeda O que se compra dá Pera pista Pera pista no balanço da canoa Vou chegando numa boa Tudo é novo em meu olhar Selva de pedra Gente coberta Com apego a moeda Com o Pajé Pajé recebeu da sabedoria A fogueira que cria Chama pro ritual Reduzem valiosos presentes Lembra da nossa gente Na pé da arte sem sol Deus do fã Deus do fã A mão dos seus pés em oração Nas diferenças passa a união Deixando o legado imortal Nem colonizados Nem colonizados Nem colonizados A ver buscar na água Vamos junto, Biscola Vamos junto Pavilhão, P creations E amanhã Lá no alto é seu lugar Nosso povo vai a lutar Sempre vai te amar Nunca é tarde Pro racomeso A São Clemente Conta a história do avesso Pavilhão, Preto e Amarelo Lá no alto é seu lugar Nosso povo vai a lutar Sempre vai te amar Nunca é tarde Parun Presidente A São Clemente Conta a história do avesso Pavilhão, P glyer O bicho tá solto.